Mais um gameplay fazendo dupla com a Vanessa no jogo Spelunky, com a flecha que veio do além e as sandálias da humildade. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Presk2Play, trazendo pra vocês mais um gameplay de Spelunky com a Vanessa. Oi! Olá, povo! Por que que oi foi esse? Foi um oi tão... tão tímido. Vai, escolhe seu personagem e vamos aí jogar Spelunky no modo aventura. Então. O controle dela não funciona, porque ela conectou o controle. O controle não tá funcionando, meu Deus. E agora? Agora sim. Agora foi. O negócio tava encaixado direito, tá vendo? Então vamos lá para as aventuras maravilhosas. Pode ser que tenha alguns cortes estranhos no áudio. No áudio? Caramba, nós estamos num carro. No áudio, tá? É... porque eu estou com uma tosse meio esquisita, então de vez em quando tem que dar os cortes dessas tosse aí pra não assustar vocês. A Vanessa tá querendo me acertar. Errou três e eu acertei três. Então tá tudo maravilhoso. Vamos lá para o modo aventura. Lucan, não estraga tudo dessa vez. Por favor, Lucan. Não estraga tudo. Exato. Tá, começou bem. Agora deixa eu pegar uma armadilha ali. Escutou não, armadilha? Pera aí, deixa eu jogar um negócio ali embaixo. Ih, não tá ativando. Ai, que... Ah, Lucan! Já perdi dois agora. Ah, meu Deus! Eu ia tentar atacar alguma coisa na armadilha e subir rapidamente, mas não deu certo, né? Já comecei muito mal, hein, Lucan? Não ouse, tá, Lucan? Seja mais medroso. O seu problema é que você é muito corajoso, cara. Você quer fazer as coisas e nem sempre dá certo, velho. Pega leve, velho. Pega leve. Vamos, morcego. Porém, você tá batendo o Batman do outro lado. Peguei aqui a Joana. Me dá ela. Você quer a Joana? Sim. Toma, então, a Hipólita. Que menino. Eu batei a aranha e te dei a Hipólita. Então, não reclama, não. Leva essa Jéssica logo pra lá. Vamos jogar um negócio aqui pra baixo. Boa! Pedrinha azul. Vale bastante. Vou descer aqui. E segue a vida. Por enquanto, tá mais ou menos tranquila a situação. Eu perdi a HP, não tá dando tranquilo assim, não. E agora tem que jogar alguma armadilha ali, hein? Nem vem que eu não vou jogar ela. Aqui, ó. Aqui tem uma flecha. Vai servir pra gente, pra desativar essa armadilha aqui. Sapatinha! Vai lá! Boa! Vamos descer aqui. Perigoso, hein? Perigoso! Mas estamos vivos. Tá tudo bem. Deixa eu levar comigo aqui uma flechinha. Pode ser perigosa. Pode ser de ajuda. Isso só depende da minha inteligência. Deu certo, tá vendo? Outra aranha aqui e finalizamos a primeira fase. Beleza. Toma. Passa aqui a Maria. Vai pra lá, Maria! Quantos nomes ela tem? Você não falou no início lá um nome e agora outro nome? Você tá falando da Joana? É. Ah, tá. A Carla é assim mesmo. Segunda fase! Segunda fase! Opa, posto de cobra. Eu quero ir. Posto de cobra. Vanessa corajosa quer se jogar lá. Pera aí, pera aí. Vamos ver o que tem por esse lado aqui primeiro. Pera aí. Calma. Muita hora nessa calma. Tentar matar. Não matei nada, hein? Parabéns, Lutra. Pega essa pedrinha aí, ó. E tem armadilha ali embaixo ainda. Pega essa pedrinha aí. Que pedra? Aí, ó. Esse é ouro aí. Isso não é ouro. Isso é uma esmeralda azul. Aí, ó. Olha só, armadilha tipo o aranha. Você vem aqui? Agora eu posso ir. Deve ser essa. Uou! Beleza. Agora a gente pode voltar. Dá uma olhadinha pra baixo. Vou dar uma olhadinha pra baixo. O que é que tem aqui embaixo, Vanessa? Os pinhos. Isso é legal ou isso é ruim? Ruim. Então vamos pegar o ourinho desse lado aqui e vamos descer. O maravilhoso poço de cobras. Ah, tem armadilha ali, hein? Por que você não pegou aquele vaso? Eu esqueci. Eu não vi o vaso. Vamos lá. Oi, oi, oi. Oi! Estou com o vaso na mão. Tá preparada? Lá foi. Aí. Beleza. Tudo seguro. Já deixa eu jogar outra flecha aqui, porque vai saber, né? Vai saber o quê? Nunca se sabe o que vai saber. Então, por isso que é bom jogar a flecha. Eu ia jogar a flecha, só que a Vanessa tá aqui na linha de impacto. Uma cobra vem aqui, ó. Ela pode acabar. Sai de perto de mim, que eu tô armado. Aê, Lucan! Não sei por que eu matei aquela cobra, né? Não significava nenhum tipo de perigo. Mas já morreu. Matei uma cobra cuspidora e tem armadilha ali, hein? Vou precisar da pedra. Um rato. Joga o rato. Adeus, rato! Caramba, o rato tá vivo ainda. Você não ativou, não? Parabéns. Ativou, só que matou a cobra de vez matar o rato. Beleza. Tem o cachorrinho ali na esquerda. A gente consegue pegar ele com a picareta que serve por vir aqui. Porque é a bomba. Adeus! Beleza? Temos uma picareta. Ah, eu vou ter que usar uma corda, né? Vou ter que usar uma corda. Vixe, não tem lugar pra nós sair depois. Pois é, a gente vai ter que sair pelo alto aqui. Mas a gente vai conseguir pegar o cachorrinho. Vai rapidão, hein? Vai fazer tudo. Tá bom. Vem se chega o fantasma lá. A Vanessa já tá com medinho, já. Lógico. Caramba, tá com medinho do quê? Vai pegar lá o dogão, é mal. Pega o dog! Pega o dog! Desce como o dog pra cá! Beleza! Vamos destruir aqui a caveira. Pegar mais umas pedrinhas. Peraí que eu tenho que pegar a picareta aí ainda. Não tem a pressa. Eu tenho que jogar alguma coisa pra baixo. Porque tem uma armadilha lá. Não, a gente já desativou aquela armadilha. Não posso. Tô doido. Vamos passar agora aqui por cima. Um, dois, três. Ah, meu Deus! Ai, ai, ai. O fantasma vai chegar... Corre, corre! ...para nossa felicidade. Calma, calma. É só bater o controle. Não! Perdi o HP. Ai, você levou o bicho. Dá pra comprar alguma coisa ainda? Eu não peguei a picareta. Peguei, eu não peguei. Eu fiquei com medo. Ah, para de ser desesperado. O fantasma nem tinha chegado ainda, meu. Poxa! Bom, nesse momento, né? Quando a gente fica dois minutos e meio na face, aparece um fantasma que ele toca na gente e mata. A Vanessa foi muito desesperada, velho. Não precisava ter corrido tanto. Olha só! O que vai? Eu não vou. Biriba! Vou pegar essa biriba aqui. Está tudo lindo. Matei a cobrinha. Ai, eu não... Ah! Eu nem vi a armadilha lá. Ninguém nem me falou que tinha armadilha. Você não me avisou, Vanessa? Eu também não sabia. Ah, você não me falou nada, meu. Meu Deus, ei. Morri. Pega ali o saco vermelho. Ali embaixo. Daga meus itens nele. Muito bom. E agora tem outro posto de cobra, é isso? Tem uma aranha aqui. Aonde tem uma aranha? Desculpa. Tem uma aranha ali, ó. Lá em cima. Lá 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 pra cima. Ai, caramba. Você está apanhando aí, meu. Presta atenção. O que você está fazendo, meu? Parou de viagem. Não perca o equilíbrio. Você precisa renascer ainda. Não vamos terminar esse jogo de forma trágica. Vai. Vamos embora. Vamos embora. Vamos fazer render o negócio. Olha lá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Chuceta na boca da armadilha, velho. Aê. Aê. Você vai conseguir salvar o José sem ativar a armadilha. Não foi bem assim, né? Cai aqui no meu braço, José. José se jogou no fosso. Vai buscar. Você vai buscar o José? Ele é corajosa. Vamos lá, né? Salvando o José. Nossa, o José já morreu três vezes já. Ele morreu na armadilha. Morreu pra todo mundo. Morreu na... Como eu vou matar isso? Queda. Vanessa matou uma cobra. Vanessa não fala direito, né? Vanessa... Matei. Matou. E o que mais? Tchau, tchau, José. Você matou o José. José morreu. Vou tentar te... Ele não morre, não, é? Morre, mas são três hits. Você só deu dois. Olha a aranha! Ah, mulher! Só tem dois HP. Presta atenção. Presta. Olha só, hein? Que gosto. Olha só. Agora as coisas ficaram mega negativas. Vanessa tomou de um baita de um preju. Perdeu um monte de HP nessa fase. Eu morri. Eu nem sei como que foi direito. Só foi uma flecha na minha cara. Não deu tempo nem de piscar. Vamos ver o que ela vai fazer. Vamos ver se ela vai prosseguir me renascer. Você vai querer levar o cachorro ou a picareta? Tem o item do outro lado. Vai pegar o item do outro lado primeiro. A caixa. E eu acho que é melhor você ficar com a picareta, viu? Como eu vou pegar ali se não tem uma cobra? É só subir rapidinho. Na hora que ela virar... Aí, subiu. Bateu. Morreu. Aí. E cadê você? Aonde será que eu estou? Uma caixa lá embaixo. Tem. Tem caixas lá embaixo. Daqui a pouco você vai buscar. Meu, larga esse cachorro. Larga o cachorro e deixa ele correndo por aí, não será? Não, lá pro outro lado lá. Qual? Pro outro lado ali, por onde a bicha tá me subindo. Pode jogar. Joga, joga. Aí, ó. Eu... Ah, você. Eu vou lá pegar você, eu acho. Mas leva a picareta. Faz um buraco ali em cima de onde eu tô. Com a picareta. Cuidado, hein? Cuidado com a cobrinha. Eu fui rápido. Ó, é ligeira essa menina. Cuidado, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, dois. Faz espaço. Faz aí, faz aí. Qualquer lugar aí. Pelo Deus do céu. Pega a picareta. Pega a picareta. Aê, eu vou renascer. Eu voltei. Agora pra ficar. Pega a picareta. Valeu, Vanessa. Ai. Tem que jogar uma corda aqui, né? Você fez o buraco no chito errado. Posso pegar o cachorro? Vem, cachorro, pra família. E vamos seguindo. Ai, morreu de queda, Vaneskovski. Mas não foi, Tom? Foi. A queda foi alta, assim. Lá de cima até aqui embaixo. Foi não. Eu acho que foi no meio. Não foi? Não foi não. Eu acho que não foi não. Vai lá, cachorro. Não. Caramba, velho. A cobra conseguiu acertar um guspe no cachorro. Vaneskovski explodindo tudo. O cachorro aqui soltando de leves. Não, ela se precisava ficar aí. Vai lá, cachorro. Tem que colocar a bomba aqui pra pegar três bombas. Vai valer a pena. Peguei. Beleza. Aqui tem umas riquezas. O tempo parece que tá acabando. Eu tô sentindo que o tempo tá acabando. Eu vou tentar não morrer, como a Vaneskovski pediu. Mas eu não prometo nada. Ah, 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 ah. Vai o cachorro aí. Vamos lá, picareta. O cachorro vai até lá embaixo, sozinho. Sai, fantasinhas. Não precisa de mim. É, vampiros. Vampir. Na verdade, ainda são morcegos. Nossa, minha voz tá dando interferência na minha voz. Eu tô ficando sem voz. Pega isso aí, ó. Não. Já tem o cachorro e a picareta pra levar. Você tem que colocar uma relíquia ainda. E corra com tudo de uma pedra. É melhor não, né? Errei o cachorro. Meu Deus do céu. O legal é usar o cachorro como arma. Mas... Tô falhando muito nesse quesito, viu? Deixa eu matar essa porcaria aqui. Essa também. Pega o cachorro. Vai, Lucca. Tá sem voz. Tá chegando o fantasma. Ai, meu Deus. Mas eu vou pegar uma pedrinha ainda, porque eu gosto de riquezas. E agora? Lá vem o fantasminha. Vou olhar pra ele, ó. Vai lá, explode o fantasma. Ah, você perdeu a vontade de explodir o fantasma. Vem, fantasma. Tenho medo, não. Tenho medo, não. Pode vir. Pode vir que eu tô indo embora. Falou pra você. Olha o ouro. Deixa eu pegar esse ouro aqui. Ai, meu Deus. Não dá, não. Deixa eu ir pra lá. Próxima fase. Eu vou empurrar o ouro pra você assuprar. Você não falou nada. Você esperou entrar pra falar. Você não me avisa. Poxa mesmo. E chegamos na floresta, hein? Pois é. O negócio tá bonito. A Vanessa, ela vai mexer com o... O bicho tá quieto. O bicho tá quieto. Ele voltou até pra postura dele, só que sem agora o boomerang. Eu não sei se eu vou por aqui ou vou por lá. Por onde eu vou? Deu lá. Eu não sei. Vamos aqui por baixo mesmo. Aqui tem uma geleca que me encurda. A Vanessa derrubando tudo que é bicho. Eu só posso descer, 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 descer. Caramba. Aqui, Macaíche. Aqui está a Vanessa. Lá, sopra. Só pra corda. Só pra corda. Aê, garota. Vou matar o sapinho. Vamos renaçar, Vanaskovski. Deixa eu ficar com a picareta. Ok. Agora a Vanessa vai atacar o aborigina porque eu estou com a minha picareta. Eu não quero me estressar. Eu vou o quê? Atacar o aborigina. E se eu morrer? Ah, tudo eu. Tudo eu. Vai pra lá. Não é com você que eu quero. É o boomerang. De novo. Pronto. Morreu. Tá vendo? Foi difícil? Não foi difícil. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá no morcego, não. Tem que levar o cachorro. Tem que pegar um monte de coisa. Calma. Calma. Sem pressa, tá bom? Vamos ver o que tem aqui desse lado. Já que está aberto. Eu vou subir aqui, ó. Pegar o orinho. E é só isso aí, né? Agora sim. Podemos ir pra próxima. Próxima fase. E vamos lá pra próxima fase. Já estamos na próxima fase. Vamos lá. Aqui. Não tinha nada. Aqui pra baixo. Ah, não tem nada também. Tem uma flor chata. É uma flor. É uma flor bonitinha. É uma flor cabritinha. Morreu. Beleza. Venha pra cá. Vem pra cá. Vai. Vem pra cá, você também. Alguém morreu aqui. Vamos descer daqui. Matei o Skletovski. Tem que descer aqui. Não está tão perigoso. Não. Meu Deus. Não, Lucas. Pula. Sai daí. Sai do... Não, velho. Não, Lucas. Você só morre, velho. Caramba. Eu meio que me assustei com a explosão da parada e acabei correndo. É só quebrar a armadilha. É só você chegar na picareta. Não. Assim não, Vanessa. Você está fazendo o contrário, meu. E agora? Não tem corda? Vai mais pra frente. Não tem corda. Não tem nada. E agora? Você fez errado. Você deveria ficar em cima desse bloco que você acabou de quebrar e quebrar a parte da frente. E agora? Você estragou o gameplay. Acabou com tudo. Não tem mais nada. Ai, caramba. Não acredito. Ah, você me afobou. Você não fala nada. Você fica quieta. Estou brincando com você. Deve ser se defender ou falar desculpas. Ou, nossa, que confio. Não, você fica quieta e se joga na morte. Eu pensei que se eu fosse um pouquinho mais pra frente, dava pra me quebrar. Só pensei. Mas não foi. Eu já tinha falado que você tinha feito errado. Olha. Olha, galera. Eu vou falar, viu? Vamos lá, então. Agora vamos fazer aquele deathmatch sempre. Eu tô perplexo, né? Eu achei que o negócio tinha futuro hoje, mas não teve do mesmo jeito. Então vamos fazer ali um deathmatch bem rapidinho, porque na verdade o vídeo já tá quase no tempo dele. Então vamos numa fase que tem um alto nível de mortabilidade, né? Essa minor treat. Aí, ó. Que faz legal. Pronto pro meu win? Ah, lá. Pronto? Ela tá se sentindo. Não. Hoje você pisou na bola. Você merece sentir o gostinho da derrota. Hoje o win vai escorrer dos seus olhos e não dos meus. Vamos tirar os botes. Não precisa de fantasma e de target. Duas bombas. E vamos lá. Vamos lá, galera. Agora é a hora do Luca morrer. Essa é a melhor fase. Melhor hora. Você acabou com tudo. Você rabelou no paculho lá, que é problema. Você já sabe, né? Que vai morrer agora. Você tá se sentindo muito. Você já sabe, né? Tá na hora da Vanessa tomar um chá de humildade. Fala aí, galera. Não tá na hora. Tá na hora. Não é nem pela minha honra. É pela humildade dela. Venha, venha. Eu já tô aqui, ó. Ó, 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 ó. Ui, o que eu fiz? Ó, ó. Você fez isso, ó. Ó o que você fez, ó. Eu não posso usar esse negócio aqui, que é perigoso. Ai! Meu Deus! Vem, Vanessa. Vem cá. Tá aqui? Vem cá, galera. Aqui, ó. É, esse negócio reflete. Tô ligado, viu? Mas é o seguinte. Não precisa de bazuca coisa nenhuma. Ai, que droga! É só uma chicotada! Eu vou te matar! Eu vou te matar agora. Se prepare. Você não acredita que você fez isso comigo. Tá na hora de você calçar as sandálias da humildade. Não, nunca. Ah, tá na hora sim. Vem. Vem pra cá. Você vai morrer. Ah, não. Eu estou... Você é cair com a faca ou com o bumerangue? Eu quero nada. Eu quero ganhar de você. Então vai com a bomba. Ai, quase. Tá, hein, ninja. Ai, não, 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 não. Uuuu! Não acredito, velho. Yes, yes, yes. Wim, 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 wim. Isso, o Lucan quis dar uma lição na Vanessa, mas falhou, miseravelmente. Mas a sua sandália da humildade vai ser conquistada. E minha honra também, né? Tá na hora já. Venha. Venha. Deixa eu só matar esse morcego salantra. E lá vai, Vanessa. Eu quero tacar uma bomba em mim, que eu tô ligado. Tô ligado? Vocês querem? Vai pra cá, vai. Não, não. Vai pra cá. Você também. Se eu pular aqui, ela vai tacar o negócio. Vou mesmo. Eu já tô vendo. Vai lá. Aê! Mas que... Mas você tá muito ligeiro hoje, hein? Ah, eu tô ligeiro? Tá. Tá muito rápido. Não consigo nem respirar. Caramba. Não, então para. Respira aí. Vamos até pausar o jogo. Não tem desculpinha, sabe? Tá com desculpinha já. Já tá com desculpinha não? Respira aí. Respira. Que que é isso, velho? Ela balançou a cabeça aqui, até derrubou o headset. Meu Deus. Vamos. Já respirou? Respirei. Então tá preparada? Tô. Então tchau. Não! Aê! Nossa, até tiraram fogos ali de alegria do Lucas. Aí, Vanessa. Só mais um pontinho pra você calçar as sandálias da humildade. Tá preparada? Não. Não? Não. Você tem que ser humilde. Você acha que vai ganhar tudo sempre, meu? Vem. Tá preparada pro final? Não. É um golpe só, hein? É só uma bomba que eu vou jogar, ó. Se liga. Uou! Mas é a bomba não... Ah, quase... Agora vai! Não! Correu! Acabou, Vanessa! Eu apertei todos os botões aqui. Ah, noob, né? Noob é uma desgraça. Quando vai jogar, aperta tudo que é botão. E é isso aí, galera. Vencer, finalmente. Coloquei as sandálias da humildade da Vanessa. Tá se sentindo demais. Tinha que dar o ponto final nessa história. Entendeu? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar... Tá bom, só uma vitória, tá? E um compartilhamento. Eu quero ver o dos próximos, se você vai ter mais vitórias. Você tá sorrindo por quê? Esse é o sorriso da derrota? Pois é. Coitada. Pode ficar com o meu ouro win, tá? Só agora. Porque das próximas jogatinas, o win volta pra mim, tá? Que ele me ama. Tá bom. Você que sabe. Tá ótimo. Palmas pra quem torceu pra ele hoje. E é isso aí, então, galera. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar um joinha e compartilhamento. Me dá uma força. Se vocês puderem ajudar, não tem problema. É importante que vocês continuem acompanhando aqui nossas loucuras neste canal maravilhoso. E é isso aí, né, Vanessa? Quer falar alguma coisa a mais? Eu quero o win. Ah, perdão. Perdão. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Tchau, Spelunky. Um forte abraço. Tchau, gente. E fui!